Fala pessoal, cá estou eu novamente para o sétimo episódio da série Xadrez Explicado, que tem aí o oferecimento da Gaudium, a empresa que quer estimular as cabeças pensantes. Como você sabe, no final de cada episódio aqui do Xadrez Explicado, nós temos um desafio de lógica. E o desafio do episódio passado tirou lágrimas aí do pessoal que tentou resolver, entendeu? Realmente acharam complexo, como tem que ser, entendeu? Um desafio, a gente foi, deu uns desafios fáceis para começar ali nos primeiros episódios, e agora que a gente está complicando, para separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres, entendeu? E, claro, como diz o lema aí da Gaudium, tem que ser realista e desafiador, entendeu? E, claro, se você gosta, vamos ver se o desafio de hoje estará tão complexo como o desafio do episódio passado. Mas, se você gosta aí dessa brincadeira e gosta de resolver o desafio, não se esqueça de ir lá no site da Gaudium, mandar a sua sugestão e também conhecer as vagas que estão disponíveis ali nessa excelente empresa. E, quem sabe, você não pode achar ali algo que é interessante e, quem sabe, o seu próximo emprego pode estar aí na Gaudium, tá certo? Bom, no episódio de hoje, como você já sabe, evidentemente, ali pelo título e pela thumbnail do vídeo, temos uma estrela. Trouxe aqui o meu amigo Rafael Chess, o maior youtuber de xadrez do Brasil. Ele tem o maior canal no YouTube sobre xadrez. E a gente vai, então, conversar, não é? Ele vai me contar aí o que aconteceu, como que xadrez apareceu na carreira dele, como que aconteceu para ele virar esse fenômeno aí na internet e ter esse canal maravilhoso e que está popularizando o jogo de xadrez. E, claro, depois também nós vamos jogar uma partida, tá certo? O que será que vai acontecer nessa partida com a estrela do YouTube no xadrez brasileiro, ok? O que será que vai acontecer? Nós saberemos depois dela. A não menos estrelada vinheta. Bom, pessoal, o meu convidado de hoje dispensa apresentações. Tá aqui, simplesmente ele, Rafael Chess. Muito obrigado, Rafa, por aceitar o convite. Tudo bem aí contigo? Tudo bem, Rafael. Eu que agradeço, tá, pelo convite. Já tô nervoso, já tô avisando. Tava falando com o Rafael Leitão, já tô nervoso. Porque vai ter uma partida hoje, o Rafael Leitão tá querendo me imortalizar, né? Olha, nervoso tô eu. Porque você ganhou do Ding Liren. Eu vi a partida, ok? Você jogou muito bem, eu analisei pro meu canal. Aliás, eu já até quero, além de dar os parabéns pela vitória, falar que eu vi lá a sua menção ao bordão. Sou um homem ou um rato, é isso? E aí você mandou bala em cima do Ding Liren. Simplesmente isso. Foi importante. Ele tava querendo empatar, eu tava nervoso. Aí relembrei do bordão do Rafael Leitão, né? Sou um homem ou um rato? Tô que jogar pra ganhar isso daqui, não é possível? Com certeza. Aí deu certo, né? Mas fiquei com medo, admito. Tava com medo. Mas agora, uma ressalva também. Ganhei do Ding Liren, mas hoje vou pegar o Rafael Leitão. Quem é o Ding Liren perto do Rafael Leitão, né? Então hoje eu tô com muito medo. É, veremos aqui realmente esse... Agora, ó, você deve estar na torcida agora pro Ding Liren ser o campeão mundial, ele que tá na luta. Você eternamente vai poder dizer, ganhei do campeão mundial, né? E ele tem chances, viu? Pelo que eu andei vendo aí. Sim, tem chances, tem chances. Mas eu tô com uma torcida meio tendenciosa pro Firuza. Tô dando uma torcidinha pra ele. Mas se o Ding arrebatar, pra mim também não tem problema. Ah, que legal. Bom, vamos ver se o Rafa vai tirar a minha invencibilidade aqui na série. Tudo é possível, entendeu? Mas, ó, a partida não tem edição. Jogamos, jogamos, vai pro ar o resultado que der, entendeu? Sim. Aga, lo que aga, vai pro ar. Exatamente. Ó, eu tô me sentindo aqui quase como... Não sei se você conhece esse programa. Batalha de Youtubers. Tem um... O meu filho assiste... Ah, sim. Você conhece isso? Meu filho assiste, o cidadão que faz as batalhas de Youtubers lá, o muçulmano. Só que em vez de rimar, a gente vai jogar xadrez aqui. Xadrez. Exato. Exato. Com uma cornetagem, tá certo? Uma pequena dose de... A cornetagem é sempre livre. Eu sempre te digo isso, né? Rafa, pode cornetar o quanto for. Não tem problema. Então, ó, pra já todo mundo ficar acostumado, eu vou. E quando a gente for jogar, eu vou falar aqui do meu lado, certo? Vocês nesse vídeo vão ver o meu ponto de vista. E o Rafa vai falar também. Mas só que o áudio dele não vai aparecer, né? Depois vai pro ar no canal dele. E aí vocês vão ver o ponto de vista do Rafa da partida. Sim. Certo? Esse vai ser o esquema. Mas os meus raciocínios capivarísticos vão tudo ao ar. Exatamente. Enquanto a gente tá se acalmando aqui, Rafa, entendeu? Se acostumando com essa partida, que você vai de brancas. Vou dar essa colher de chá, hein? Opa, vai de Carocan, Rafael? Não posso dar essa informação ainda, entendeu? Nós já sabemos a resposta. O Rafa Leitão já comentou que a vida não é tão feliz jogando da Carocan. Eu já ouvi um comentário desse tipo por aí. Mas posso estar apenas despistando os meus adversários. Pode ser. Saberemos daqui a pouco, entendeu? Mas, Rafa, olha, antes da gente jogar aqui, falando sério agora, realmente você é um fenômeno atualmente aqui no xadrez brasileiro, certo? E eu tenho muita curiosidade, o pessoal, acho que do canal também, tem muita curiosidade pra saber da sua trajetória, tá? A primeira coisa que eu queria ver é como que o xadrez apareceu aí na sua vida? Você joga faz muito tempo? É uma coisa mais recente? Como que é? O xadrez, na minha vida, apareceu como aconteceu com muitos jogadores, né? Do meu período, não vou entregar a idade, mas do meu período, eu fiz xadrez na família, né? Então, o meu pai foi quem me ensinou a jogar xadrez, né? E isso foi muito novo, seis, sete anos, mais ou menos, eu comecei a aprender os movimentos, né? E como o pai tinha bastante livros em casa, ele é um jogador, um entusiasta do xadrez, nunca foi um jogador super destacado, né? Mas um entusiasta. E por ter, no início ele começou me ensinando, né? E logo em seguida a gente começou a ter um pouco mais de contato com livros, então tinha bastante livro em casa, e isso foi muito benéfico pra mim, assim, no início, né? Porque no período que eu comecei a aprender, não tinha internet como tem hoje, né? Então, tinha muito pouco adversário na época. Então, era um período que eu ficava mais, realmente, só estudando livros ali, passando as partidas, e lendo sobre xadrez nos livros, né? Era o contato que eu tinha na época, até alguns anos depois, começar a jogar alguns torneios aqui no Sul. Então, eu aprendi com o meu pai, que é também conhecido como Bob Fischer. Não é Bob Fischer, é Bob Fischer, de fichinha, né? Porque ele sempre usa esses logins na internet. Bob Fischer, se tu vê na internet, é ele. Ah, peraí, até que deu uma cortadinha aqui, né? O seu pai é conhecido como Bob Fischer. Ele joga na internet, é isso? É, ele joga na internet. Ah, que legal. Ele usa o login Bob Fischer em todos os lugares aí que ele joga. E eu comento isso no canal às vezes, né? Então, foi o Bob Fischer que me ensinou. É o Roberto Bairros, não é o nome dele? Ele que me ensinou a movimentar. A sua história é muito parecida com a minha, né? Também, meu pai me ensinou e eu tinha livros de xadrez, também comecei a estudar, mais ou menos foi assim a trajetória. Qual que é a cidade no Rio Grande do Sul que você mora mesmo? Eu moro em Cachoeirinha. É uma cidade vizinha que é da região metropolitana de Porto Alegre, né? É uma cidade vizinha de Porto Alegre. Ah, ok. Ah, que legal. E você chegou a parar de jogar xadrez em algum momento? Ou o xadrez sempre fez parte da sua vida? Você fez faculdade, esse tipo de coisa? Não, eu me formei como técnico. Eu parei, sim, de jogar torneios, né? Principalmente no final do ensino médio. Então, a maior parte dos torneios que eu joguei aqui no estado, né? A presença ativa, assim, com o xadrez aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu nesse período do ensino médio. Então, ali, mais ou menos da sétima série, eu comecei a jogar alguns torneios por aqui, até quando eu me formei no ensino médio. Aí, depois do ensino médio, quando eu comecei o curso técnico, eu realmente perdi contato total com o xadrez, porque não dava mais pra administrar, né? Deu uma cortadinha só quando você falou em que você se formou no curso técnico, pode repetir, por favor? Eu me formei no curso técnico de eletrônica, né? Ah, tá. Mas no período que eu entrei no curso técnico de eletrônica, foi que eu perdi o contato, assim, com os torneios, né? Eu não conseguia mais administrar a agenda. E esse período que eu joguei, torneio aqui no estado, muita gente não sabe disso, né? No Brasil, né? Aqui no estado, o pessoal mais da antiga daquele tempo me conhece. Quando eu apareço no torneio, os pessoas reconhecem, né? Mas esse período, aqui no Rio Grande do Sul, o xadrez estava muito ativo ali, 2002 até 2006, tinha bastante torneio aqui na Federação Gaúcha. Tinha um site bem ativo também, funcionava muito bem. E foi esse período que eu joguei mais aqui no Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Também que não tinha, como nos outros estados, São Paulo sempre foi mais movimentado, né? A questão do rating feed, aqui no Rio Grande do Sul não tinha torneio valendo feed. Era sempre o torneio valendo o extinto rating da FGX, que era a Federação Gaúcha de Xadrez, né? Esse foi o único rating que eu criei na minha vida. Fica até assim, né? Porque eu pensei, nossa, se tivesse mais ativo o rating feed na época, eu tinha criado o rating no início, né? Mas nunca criei. Eu só joguei os ratings da Federação Gaúcha mesmo. É, exato. Pessoal também mais recente, assim, no xadrez, até alguns anos, assim, sei lá, mais ou menos nessa época, sempre foi muito difícil ter torneio de válido pra rating. Mais pra trás também, né? Não era muito fácil, né? Bom, mandar um abraço também aí pra todos os enxadristas do Rio Grande do Sul. E, Rafa, eu quero te perguntar, então, você é o maior youtuber de xadrez do Brasil, tá? Você tem um canal... É uma coisa incrível, assim... Você, eu já vi live sua ali, acho que do Campeonato Brasileiro e tudo, não sei como estão os números atualizados, mas na live que eu vi um dia, que foi a que tinha mais gente, tinha mais de 10 mil pessoas na live. Então, é uma coisa, assim, inacreditável. E eu vou te... Eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. Eu fico muito, muito feliz, porque é um... É, assim, o xadrez é um esporte que eu amo e que eu pratico desde criança. E eu vejo, assim, quando eu vejo uma live com 10 mil pessoas, eu falo... Cara, que incrível! 10 mil pessoas que estão ali também vendo o esporte que eu gosto de jogar, né? Então, como que você se sente? Como que começou aí a sua ideia pro teu canal? O seu canal cresceu demais. Meus parabéns também aí pelo canal. Fico feliz demais. A ideia do canal, ela começou justamente por isso. Eu já tava trabalhando, né? Já não tinha mais contato, assim, com o xadrez presencial, né? Jogando eventos, né? Mas eu tinha contato com jogadores aqui da região. Jogava blitz no final de semana. Só que eu sentia saudade desse contato com o pessoal do xadrez mais frequente. Então, essa foi uma das ideias que me motivou a criar o canal. Então, eu só trabalhava, né? Não tinha mais tempo de jogar os torneios. Eu pensei, ah, vou criar um canal no YouTube. Tava muito em alta também. Era bem no início do canal do Cricor. E eu via muito as lives do Cricor. E ele foi um dos motivadores, né? Pra criar o canal. Então, eu pensava, vou criar lá, passando o conhecimento que eu tenho, né? E assim foi o início. Mas não tinha ganho de perspectivas, né? De onde isso ia chegar. Então, eu fiquei bem assustado. Eu me lembro que demorou quase um ano pra chegar em mil inscritos. E quando chegou em mil foi uma festa. Eu fiz uma live e tal, comemorando com o pessoal. Só que depois disso, aconteceu alguma coisa que eu não tava esperando. Eu fiz um vídeo que era jogando contra o Chess Titans. Que é um engine que vem no Windows. Não é um engine super forte, né? Acho que tem 1.800 mais ou menos de rating. E eu joguei com esse engine. E de repente, de alguma maneira, o YouTube viralizou aquele vídeo. E o canal começou a subir de uma maneira que eu me assustei na época. Ele chegou a 20 mil inscritos. Em cerca de um mês, dois. Nossa! Viralizou. Foi um vídeo viral. Hoje, esse vídeo tem mais de um milhão de views. É o vídeo com mais visualização do canal. Caramba! E subiu muito rápido. Então, eu comecei a ficar meio assustado com o que tava acontecendo. E seguir, né? Mas, realmente, quando eu criei, eu não tinha perspectivas de que ia chegar... Em tudo isso, né? Que é hoje. Mas, o motivo de criar o canal foi justamente esse. Ter mais contato com o pessoal de xadrez, já que eu não podia jogar os torneios, né? Ah! E sobre as transmissões, depois, muito tempo depois, a gente começou a fazer as coberturas, né? E, se eu não me engano, o recorde de visualização aconteceu naquele continental que o Krikor jogou em Santa Catarina. E ele classificou no Grupo 8. Ali foi a live que deu mais visualizações. Foi 21 mil pessoas simultâneas estavam... Acordi do canal. Nossa Senhora! Chegou 21k. Foi muito... Caramba! 10 mil eu tava achando absurdo. Imagina esse... Não, mas esse foi um ponto muito fora da curva, né? Esses 21. Aham. Se eu não me engano, de alguma maneira, o canal, o vídeo, a live entrou em alta no YouTube, que tava lá no meio das lives do Felipe Neto, daqueles caras gigantescos do YouTube lá. Aí o pessoal começou a clicar, porque tinha muita gente vendo, né? E foi muito legal. Aquele lá foi o recorde, né? Mas as transmissões hoje, de eventos, é o que funciona muito bem pro canal, né? A gente faz uma pegada mais animada ali. E mostra também, porque vem muita gente nova pras transmissões, essa questão de, sim, o xadrez não é um jogo parado, como muita gente pensa, né? Ele é um jogo super agitado, tem muita coisa acontecendo ali, a parte da adrenalina nas partidas, a pressão no tempo, e o pessoal se surpreende bastante, acho, acompanhando as transmissões e desmistificando essa questão do xadrez também, né? Ah, legal. E você tem esse estilo enérgico, assim, né? E você passa essa emoção pra uma partida de xadrez, que acaba sendo bem legal. E aí, hoje em dia, você é 100% profissional de xadrez, do canal e das suas atividades aí? Sim. Hoje, eu saí do emprego que eu tava, até quando eu falo isso, me dá um frio na barriga, que a gente tá realmente vivendo hoje do YouTube como criador de conteúdo, né? Ah, que legal. E hoje a gente se dedica somente a isso. Ah, que coisa fantástica. Olha, pra gente, assim, que vive o xadrez, é uma ótima notícia, tá? Porque realmente você... Aliás, muita gente, né, assim, claro, tem uns grandes mestres, que são os profissionais de jogar torneios, né? Sim. Mas tem muita gente que vem, assim, falar comigo e falar, ah, poxa, legal, eu conheci você, eu não jogava xadrez, mas conheci você graças ao canal do Rafael Chaz, e aí eu fui pesquisar mais dos grandes mestres e eu fico muito feliz, né? Mostra que você tá trazendo muita gente nova pro xadrez, isso é um trabalho fantástico, tá? Sim, eu fico feliz demais também. Inclusive, a gente tava comentando essa questão do início do xadrez, né? Que o pessoal da nossa geração normalmente aprendia em família, né? E hoje, tá tendo essa mudança, porque tem muita gente aprendendo xadrez na internet, conhecendo o primeiro contato, né? E eu fico muito feliz com isso, porque a gente não sabe o que isso pode causar no futuro, né? Pro xadrez aqui no Brasil, porque esse acesso fácil através da internet, as lives, o Crícoro, o xadrez do Brasil, um monte de gente criando conteúdo, né? Daqui a pouco surge aí um fenômeno, né? Que pode acontecer, né? Então, esse é um... É uma coisa que eu fico muito feliz de contribuir de alguma maneira pra isso, né? Se isso acontecer um dia, né? Essa crescente do xadrez aqui no país. Que é bem possível, né? E até mesmo, eu vou dizer, Rafa, o seu exemplo de ser um profissional de xadrez sem ser um profissional de jogar torneios de xadrez, é algo que traz mais gente pro xadrez. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu quero jogar xadrez, eu quero ser profissional, mas as competições não têm uma premiação tão alta, etc. Às vezes a pessoa ficava, né? Qual que é o... Pra onde eu vou aqui, né? E o xadrez está aberto agora a muitas possibilidades, tá? E esse trabalho de transmissão das partidas como você faz é algo extraordinário e que precisa de um talento todo especial pra se conseguir fazer. E é o que você faz aí, então... É um exemplo, assim, pra usar xadrez. Mas agora eu tenho uma curiosidade mais técnica, então. Porque você, pra alguém que não é profissional de xadrez e que não jogou, assim, torneios válidos pra rating feed, esse tipo de coisa, você tem um nível de jogo extraordinário, certo? Você ganhou do Jingleering, a gente sabe que foi uma simultânea, mas ganhado o Jingleering numa simultânea... Porque tem gente assim, ah, pode falar, ah, ele ganhou do Jingleering, mas foi uma simultânea, não sei o quê, foi não sei o quê. Não tem nada disso. Ganhado o Jingleering é uma coisa, assim... Você pode botar um grande mestre pra jogar na sua mesma situação e o resultado provável é que o grande mestre vá perder, tá? Então, o que você fez é um extraordinário. Eu já joguei blitz com você online uma vez também. Eu sei o nível que você tem. Como você conseguiu chegar num nível tão alto, assim? Você já jogava nesse nível ou você melhorou recentemente? Como que é? É, aqui no estado, nesse período que eu tava ativo, né, jogando mais torneios, participando dos campeonatos aqui, o estadual, a Federação Gaúcha de Xadrez, o rate na época era 16, 17 anos, tava 2,200, mas era um rate da Federação Gaúcha de Xadrez, né? Então, a gente não sabe exatamente como é que era o cálculo em relação ao feed, né? Mas o meu xadrez, nesses últimos tempos, principalmente com o canal também, ele deu uma acentuada, eu percebi bastante isso. Então, quando eu comecei o canal, é claro, jogando blitz é bem diferente de jogar um torneio presencial no ritmo rápido, né? Mas o blitz também, ele deu uma acentuada muito grande pelo fato de ter, acho, mais contato frequente e diário com o xadrez, né? Mas o período que eu mais estudei xadrez foi, assim, na adolescência mesmo. Eu estudava bastante, assim, durante o dia, porque não tinha internet, né? Só tinha aquela questão da internet na madrugada, das 6, da meia-noite às 6, jogava na madrugada. Tô sacando qual a sua idade, viu? Tô começando a desconfiar qual que é a sua idade. Mas eu não revelo, fica só a suspeita. Aí, então, com esse contato agora maior com o xadrez, o rating realmente deu uma acentuada. Eu tô num dos ratings mais altos que eu já tive jogando blitz, né? Ali, mais ou menos, 2,400 e pouco, dá umas chegadinhas a 2,500. O que, pra um jogador amador, é um rating realmente bom, né? Muito bom, muito bom. Então, eu tô avaliando que essa subida subiu mais ou menos os 200 pontos de rating da média que eu sempre tive durante a minha vida, né? Por esse contato diário com o xadrez. Então, vendo muita transmissão. Fazendo as transmissões, é como eu até falei já em lives. É misterioso a forma como tu aprende xadrez, às vezes. Só pelo fato de ter uma... Tá vendo muita partida ali constantemente, eu sinto o resultado no meu jogo depois. Tu vai reconhecendo os padrões, vai misturando os planos. E, de alguma maneira, esquisita. O fato de ver muita partida de xadrez hoje, fazer muita análise, ele me ajudou muito nessa subida. É, fica a dica pra quem quer ir, né? Que, no final das contas, a melhor forma de você treinar xadrez mesmo é analisando, mais do que tentando decorar aberturas. Eu sei que você é um defensor de aberturas exóticas e tudo, mas o que conta são essas análises e o contato constante com o xadrez. Então, legal. Parabéns, porque não é fácil, realmente. Ali nos canais, no xadrez online, só tem cobra criada ali. É difícil subir o rote. Não é fácil. Mas o Blitz também tem muita malandragem no meio. Tem muita velocidade de mouse, né? Então, tem outras coisas ali no meio. Mas, é... E, Rafa, pra encerrar aqui o nosso papo, o último torneio presencial que você jogou faz tempo. Eu vi você aí dando uma passadinha no evento que teve ali em Porto Alegre nesses finais de semana. Até vi uma partida que você jogou com o FIRA ali. E faz tempo que você jogou? E se você tem planos de jogar um torneio presencial novamente? É, o último que eu joguei... Esse de Porto Alegre eu participei ali, mas eu não consegui jogar. Cheguei bem atrasado, né? Mas foi muito legal. Joguei com o FIRA, tomei uma surra lá, uma verdadeira sova. Mas foi uma oportunidade muito legal de ter jogado com ele. Aquela foi só uma partida informal, né? Ou seja, não jogaram no torneio. É, foi só uma partida... Isso. O FIRA ganhou o torneio, né? Era um torneio no ritmo rápido. E, no final, a gente jogou um blitzinho ali pra dar uma descontraída com o pessoal. Legal. Mas o último torneio que eu joguei foi um... Acho que faz uns três anos o último torneio. Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante torneio no verão, assim, no litoral, né? Eu tenho um torneio bem conhecido da Unis, que acontece aqui no... Em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. Esse foi o último torneio que eu joguei. Ainda não existia. Foi um pouquinho antes de criar o canal. Aham. E foi um torneio muito bom. Acho que deve ter um Tias Result em algum lugar. Se o pessoal procurar, né? Ah. Tive a oportunidade de jogar lá com o Dragon também nesse torneio. Perdi uma partida do Dragon lá. Ah, grande Dragon. Mas esse foi o último torneio. Faz uns três anos que eu joguei. Bom, então você já deve ter visto aí... Certamente aconteceu no torneio em Porto Alegre. Quando você aparecer de novo. Você será assim... Vão pedir o seu autógrafo. Vai ser difícil. Até para você circular lá. Rafa, porque você é uma grande estrela do xadrez brasileiro aí com o trabalho que você faz. Bom, Rafa. Obrigado demais. Chegou a hora. Vamos lá, então. Tá preparado? Uh, eu tô com medo. O negócio é o seguinte. Vou aqui relembrar as regras. Uma partida, então, lá no chess.com. Partida de 15 minutos com 5 segundos de acréscimo. Você vai jogar de brancas, tá? Tá. E nesse vídeo, então, a gente corta a nossa comunicação. E nesse vídeo o pessoal vai ver o meu ponto de vista da partida. Eu vou explicar as coisas que eu estou pensando. O Rafa tá gravando também. Então, se vocês olharem ele falando aí, ele vai tá explicando o ponto de vista dele também da partida. Depois ele vai publicar o vídeo, tá? Sim. E depois a gente analisa com quem tudo sabe e tudo vê, que é o peixe. Aí a gente vai ver de verdade o que aconteceu. Momento de abalar o psicológico daí. O peixe analisando. Exatamente. Então é isso, Rafa. Boa sorte. Vamos lá pra partida. Valeu. Bom, começa a batalha aqui com o Rafa, então. Estamos sem comunicação nesse momento, ok? Eu vou jogar o quê? Ele me provocou a jogar uma carocã, mas eu vou jogar E4, E5. Não vou cair na provocação dele. Entendeu? Vamos jogar uma coisa mais clássica. Desenvolver as peças. Partida de 15 minutos, uma... Rui Lopes. Temos aqui. Ok. Vou jogar... Vamos ver que linha da Rui Lopes eu vou jogar. Eu vou jogar a Arkhangelski. É uma das minhas linhas prediletas aí da Rui Lopes. A Rui Lopes é uma coisa boa pra quem joga de preta. Você tem muita ideia, muita subvariante pra você jogar. Mas vou pegar aqui uma Arkhangelski. Defender o peãozito. Eu vou jogar um D6 aqui, então. Talvez se ele jogar C3, isso. Se ele jogar C3, acho que agora eu vou cravar esse cavalo dele. Vou jogar aqui com o Bispo G4. Não é assim, né? Tenho minhas dúvidas sobre essas cravadas de alas pretas na Rui Lopes, mas... Né? Uma partida rápida, não dá pra ficar também... Com muita... Sutileza. Bom, agora aqui... Vamos pensar em como jogar essa posição. Se eu jogo D5 já... Não, ele pode tomar e botar meu cavalo. Se eu jogo um Torre E8, ele pode estar querendo passar o cavalo dele ali por F1. É, Torre E8. E se o cavalo dele passa, eu posso pensar num D5. É assim que eu vou jogar, então. Isso. E agora... Temos que ver como vou jogar essa posição. Porque se eu jogar D5, ele pode tomar e jogar um D4. Isso pode ser chato pra mim. É, eu vou tirar meu Bispo aqui, um lance profilático, pra começar. Agora ele pode jogar o cavalo pra G3 ou pra E3. Os dois lances são bem jogáveis. Vamos ver pra onde ele vai preferir colocar o cavalo. Vai pra G3. Um ótimo lance. E aqui, agora, eu também tenho que pensar como vou jogar essa posição. Posso jogar um D7. Será que ele vai jogar H3 e deixar ele eventualmente sacrificar? Ou ele vai ter algum receio disso? Não sei. Vou jogar uma D7 aqui. Se bem que aí ele pode jogar Bispo G5. Pode ser um lance chato. E aí, talvez, eu jogue o cavalo H5. Ah, isso pode ser interessante. Dá uma D7. Esse Bispo G5, cavalo H5. Gostei. Criativo, digamos assim. Não sei se é bom, mas vou fazer, vai. Se H3, eu posso tentar sacrificar furado em H3. Torcer pra ele ficar com medo disso, porque eu acho que não dá certo. Ou posso jogar Bispo E6 de volta. Que é, provavelmente, o que eu vou fazer. E aí, Bispo G5 dele pode ser bem chato, na verdade. Bom, eu posso ter que tomar em B3 e botar uma peça em E6. H3, Bispo toma H3. Peão toma, Dama toma H3. Será que tem algum futuro isso? Não, ele tem Bispo, toma F7 check nessa posição, inclusive. É melhor pra mim, provavelmente, na verdade, ter jogado H6 aqui. E não Dama D7. Por conta disso. Bom, vamos ver como ele vai jogar aqui. É um lance que me incomoda bastante aqui, H3. E aí, eu tenho que jogar Bispo E6. E aí, Bispo G5 é um lance muito chato nessa posição. Porque o meu cavalo não tem casa. Então, eu vou ter que tomar em B3. Ele joga A, toma B3. E aí, eu vou ter que, de uma forma meio estranha, tentar defender aqui o meu cavalo de F6. E eu, pra ser sincero, não gosto muito da minha posição, mas... Talvez torre E6, nesse caso, e tentar depois um cavalo E8 aqui, ou uma H6, né? É isso. Vou jogar assim. E veremos. Eu vou ter que voltar agora, infelizmente. Quer dizer, Bispo H... É, Bispo H3 não vai funcionar, isso aí. Bispo G5 é muito chato agora, então. Jogou Bispo E3, tá bom também. Lance sólido. Agora, vou trocar. Vamos ver se ele toma de torre. Muito bem. Agora, eu tenho que ver se eu tomo de... O Bispo dele em B3, ou se eu jogo outra coisa. Acho que eu vou tomar esse Bispo. Vamos ver se ele toma de peão ou de dama agora. Os dois lances são possíveis também. Ou de dama mesmo, provavelmente é o melhor. E agora, preciso ver como jogar. D5 é um lance possível. Cavalo A5 seria um outro lance possível aqui. Vou não fazer nada, por enquanto. Jogar um lance como cavalo E7. Passar o cavalo pra G6 também. É uma possibilidade. Cavalo E7. D4, cavalo G6. Sei bem o que eu ganho com isso, mas... É uma possibilidade, certamente. Se eu jogar D5, ele tem uma casa aqui em C5, que pode ser meio inconveniente pra mim. Cavalo A5. Também pode ser jogável. Homem A6. Algumas opções aqui. Bom, eu vou, então, manobrar meu cavalo aqui via E7 pra G6. Contra D4, cavalo G6. A posição eu avalio como vantagem das brancas aqui. Eu não sei o tamanho da vantagem dessas posições tradicionais de Rui Lopes ou estrutura de italiana, né? Assim, o branco tem um pouco mais de... Bom, aqui tem as peças um pouco mais ativas e tudo. Um pouco mais de espaço quando ele jogar D4. Que é provavelmente o melhor lance aqui, então... Uma pequena vantagem. D4, eu vou jogar cavalo G6. Ele pode jogar, por exemplo, um torre D1. E ficar aqui impressionando um pouco. Eu posso tentar botar um cavalo em F4. Em algum momento, não sei qual. Jogou torre D1 primeiro, antes de jogar... Preparando ainda mais o D4, né? E agora eu poderia jogar C5, eventualmente. Ele pode jogar D4. Não sei qual que é a vantagem de eu ter esse peão em C5. C5, D4, dá uma C7, talvez. Se eu ganho um pouco de espaço, isso seja interessante pra mim. É, acho que eu vou fazer isso, então. C5 contra D4, dá uma C7. Ganhar um pouquinho de espaço aqui pra mim. Jogando muito bem o Rafa até o momento. Como já era esperado, né? Então construiu aí uma pequena vantagem. Um desses meio-jogos da Rui Lopes. Sempre difíceis. Complexos. Vou jogar esse agora. Aquela lance que eu tava querendo fazer. Agora, a questão pra ele é ver como ele pode tentar aumentar a pressão, né? Eu tenho uma posição bastante sólida. E ele precisa dar um jeito de tentar aumentar a pressão aqui. Ele resolveu trocar logo, aliviando a tensão central. Agora eu posso, eventualmente, tentar dominar a coluna C. Ou jogar com C4 também. Atacando a dama e depois tentar pegar a coluna C. Ele pode voltar essa torre pra E1. Claro que ele não pode botar a torre em D3, senão ele leva um garfo, né? Mas ele pode voltar, eventualmente, a torre pra E1. Tá aí controlando a coluna. Eu tenho minhas dúvidas se trocar em E5 favoreceu ele. E essa deu uma aliviada na tensão, talvez, né? A exposição continua aí um pouco melhor, ó. Talvez agora próxima do equilíbrio. Outro lance que ele tem é cavalo F5 aqui. Mudando o caráter do jogo, né? Também é um lance interessante. Provavelmente eu troco os cavalos. Digamos se ele jogar um lance assim. Eu provavelmente troco e jogo torre E7. Tento passar minha outra torre pra cá, né? Lutada, tensa a partida. Os semblantes aqui sérios. Essa é a verdade. Jogar xadrez, assim, né? Mesmo quando você joga com um amigo ou online, de brincadeira. É que, né? Você sempre joga e você quer tentar ganhar, entendeu? Então, sempre dá aquele friozinho na barriga. Aquela tensãozinha tradicional. Outro lance que ele tem é C4 aqui. É um lance interessante também. O único problema é que ele me entrega a casa D4, né? Então, depois eu posso tentar botar um cavalo lá, né? Se, por exemplo, jogar um torre B8, depois tentar passar um cavalo pra D4. E aqui vale tudo. Se eu ficar melhor no tempo, tentarei derrubar a seta, entendeu? Tudo bem, o Rafa é meu convidado e tudo, mas aqui vou fazer o necessário pra tentar ganhar. Nem que seja enrolando essa partida. Voltou a dama pra C2, provavelmente ele quer agora jogar a torre D3. Eu posso jogar um C4 agora. É, eu vou jogar um C4, ganhando espaço aqui. Antes dele jogar a torre D3. Certo, agora ele está indo com a torre pra lá. Eu posso jogar cavalo G6, torre D2 ele vai jogar. Ah, eu posso tentar botar um cavalo em D3, eventualmente. Inclusive, eu acho que é isso que eu vou fazer, viu? Cavalo G6, torre D2, cavalo F4. E tentar botar o cavalo ali, né? Vamos fazer isso, então. Agora ele pode jogar cavalo F5 também, né? E aí eu vou com o cavalo F4 e o cavalo D3 em seguida. Correto. Agora cavalo F4, era a ideia. Vou tentar colocar meu cavalo em D3. Por isso que eu joguei o C4, né? Tentar essa rota aí pro cavalo. Se cavalo C4, eu jogo o cavalo D3 e o cavalo fica... Eu fico ameaçando o peão de E4, que é um pouco chato pra ele. No próximo lance, muito possivelmente, eu vou jogar G6. Pra evitar o cavalo dele de ir pra F5. E o meu rei, que pode ir pra G7, eventualmente. Esse é um lance que eu vou ficar considerando aí, né? Ele pode jogar cavalo E1 agora, é um lance bem sólido. Pra evitar que o meu cavalo vá pra D3, né? É bem interessante essa jogada aí pra ele. Vamos ver se é o que ele vai fazer, né? E aí, contra cavalo E1, eu provavelmente vou jogar torre de AD8 mesmo. Disputando a coluna. Acho que é a hora de fazer isso. Apesar de que aí ele pode ir com o cavalo pra F5, né? Que é algo que eu queria evitar. Vou tentar botar o tempo aqui. Que por algum motivo não ficou aparecendo nessa partida. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Ah, agora está o tempo aparecendo. O tempo não estava aparecendo antes, mas tudo bem. Pequeno detalhe, entendeu? Ele jogou o lance correto, o cavalo E1. Quer dizer, que eu acho o lance que estava me incomodando aqui, né? Então, agora dá pra ver o tempo aqui também. Se torre de AD8, qual que era mesmo o lance que ele estava me incomodando? Cavalo F5, né? Era o lance que me incomoda um pouco. Se eu jogar G6, ele pode jogar torre D6, talvez. Então, aqui eu preciso ver como jogar essa posição, né? Eis a questão. Se não, vejamos. Se torre de AD8, se G6, torre D6. Aí esse cavalo aqui, bom. Se torre E6, interessante. Dá uma D2, talvez. Talvez G6, torre D6, rei G7, seja possível também. Ou até cavalo E6, né? G6, torre D6, rei G7. Dá uma D2. Talvez um H5. Ou talvez um cavalo D3 também. Aí a gente teria que calcular, né? Eu vou jogar esse aqui. Pra evitar a torre... O cavalo dele de ir pra F5. Se torre D6, eu vou jogar rei G7 mesmo. Ele pode tentar a coluna D, como eu estava analisando. Torre D6, rei G7, dama D2. Mas aí ele tem que calcular cavalo D3. Vamos jogar o cavalo E2 mesmo, sólido. E agora, o que que eu faço? Cavalo toma, torre toma. A posição tá ficando equilibrada aí. Bastante equilibrada. Cavalo E6, mantém mais peças. E o meu cavalo pode ir pra C5, talvez. Parece mais interessante, muito provavelmente. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar meu cavalo. Estamos começando a entrar em um princípio de apuro de tempo. Então, o cavalo foi pra G3. Posso, né? Eventualmente, um repeteco do amor. Jogando o cavalo indo pra F4, né? Ele provavelmente vai jogar cavalo E2. Ou posso tentar algo mais combativo aqui. Vamos ver. Cavalo C5 é um lance. Ele provavelmente pode jogar um B4 nesse caso. A posição dele, na verdade, é muito, muito sólida ainda, né? H5 pode ser um lance. O cavalo dele pode voltar pra F3. Torre D8 também. E se cavalo F3, cavalo C5... É, esse cavalo C5 agora eu acho que ele vai jogar B4. É um lance chato. Torre D8 e cavalo F3. É, eu vou jogar torre de AD8 mesmo. Começar umas trocas aqui. Nessa coluna D. Não tem grande coisa, na verdade. Posição equilibrada, né? Empatar, inclusive, cavalo F4 seria totalmente uma sequência normal. Seria a posição mais ou menos equilibrada. Eu tenho um pouquinho mais de espaço só no flanco do dama. É a única coisa que eu tenho nessa posição. Mas ele tá muito, muito sólido. Eu posso tentar um H5, H4, talvez. Cavalo pode vir pra C5. Toda vez que meu cavalo pisar em C5, ele vai tentar jogar um B4. Aliás, é algo que ele pode tentar, inclusive, agora. Dando essa estrutura. Bom, jogou cavalo F3 atacando o peão. E muito provavelmente, se dama D6, ele vai jogar dama D2. Pra trocar aí pra esse final aí, né? Bom, vamos pra esse finalzinho, então. Vou jogar esse. Não sei se ele vai pro final, se ele vai tentar outra coisa. Vou ir pro finalzinho. Eu disse bem equilibrado esse final. Vamos ver se eu consigo alguma pressão aqui. Não sei exatamente como. Pra trazer o rei pro centro e... Não sei, fazer valer mais espaço. Eu tenho um cavalo A4 aqui que pode estar ganhando um peão, na verdade, né? Talvez ele tenha que jogar B3 agora, ou B4, né? Pra evitar isso. B4 pode ser perigoso. Talvez B3. Porque se ele joga rei F1, tem um cavalo A4, ganha um peão. Se eu não estiver errando alguma coisa aqui. Voltou o cavalo pra F3. Se eu tomar em E4, agora ele toma ali, né? Interessante. E se o cavalo D3, ele avança. Bem interessante esse lance aí do Rafa. Eu posso jogar cavalo pra D7, reforçando a ameaça de cavalo A4. É o que eu vou fazer, inclusive. Defender assim, porque eu continuo ameaçando o cavalo A4 agora. Esse cavalo dele ficou mal aqui em G3, né? Agora precisa ver... Como ele não tem mais a opção de mover o peão de B, precisa ver como ele defende essa ameaça de cavalo A4 agora. Não tá tão claro. Um minuto pro Rafa. Vamos ver aqui. Seis minutos pra mim. Ele tem que evitar cavalo A4 aqui. Vamos ver o que ele vai fazer pra evitar essa jogada. Voltou o cavalo. Bom, agora eu tenho que ir de cavalo A4. E ele provavelmente vai jogar B3, né? Certo. Joga B3. Agora eu tenho duas opções. Eu posso tomar em C3. Peão, toma. Toma em A2. Posso jogar assim também. Também tem seu interesse. Ou tomar em C3 e tomar aqui. E depois jogar A5 e A4. Parece mais sólido, inclusive, né? É, não vou inventar aqui. Eu vou jogar do jeito que me parece ser o mais sólido possível. E agora eu quero jogar A5 e A4, né? Isso. Agora ele quer jogar cavalo E2, provavelmente. Ah, então eu acho que eu vou jogar cavalo C5. Porque cavalo E2 ele não pode, porque eu tomo peão. E se B4, cavalo D3, né? Vou jogar esse primeiro. Certo. Jogou, então. Aí, agora. A5. Cavalo E2. Vê se eu posso evitar cavalo E2 de alguma forma. A5, cavalo E2, cavalo D1. É interessante. O cavalo pular aqui, depois o cavalo E3, né? Vamos jogar esse mesmo. Posso tomar também e simplesmente jogar o final, né? Isso também é bem interessante, né? Vou jogar o cavalo D1 e depois jogar A5. Toma, toma, H5. Não, vou manter esse cavalo, eu acho. Vou jogar um cavalo D1 aqui. Para pular com o cavalo para alguma casa, que eu não sei bem qual é ainda. Mas eu quero jogar A4 e disparar o meu peão aqui, né? Vou jogar Ré F8 primeiro. Certo, veio aqui. Agora eu vou dar check. Trazer o cavalo para D4. Ou para cá. Bem apurado, Ré F8 agora. Ré 2, ainda não ameaçou nada, né? Se rei D1 eu tenho um cavalo vindo. Eu vou jogar o Ré F8 simplesmente. Vou jogar um F6. Se o cavalo D3 eu dou check. Primeiro eu vou jogar um desse aqui. E para jogar Ré F7, Ré E6, né? Agora eu dou check em A3 e vai cair o peão de G2, né? Ok, agora a gente está voltando ali. Posso jogar o cavalo F4 e ir atrás desse outro peão também, né? Ou posso jogar simplesmente o cavalo E3 e o cavalo C2 e o cavalo D4. Ah, eu vou trazer esse cavalo para cá, na verdade. Certo, agora eu posso tomar aqui em B3. Cai mais um peão, né? Agora, complicou. Cavalo D5, bom. Vou jogar... Ah, se eu tomar... Ah, vou jogar simplesmente Ré F7 mesmo. Agora eu vou avançar os meus peões aqui. Esse aqui primeiro. Meus peões estão todos defendidos por enquanto, né? Então, eu posso também sair avançando aqui. Ah, vou sair avançando os outros peões agora. Do outro lado aqui. E aqui é muito peão, né? Tem Bebeto, Romário. Beleza, o Rafa abandonou. Vamos conversar com ele agora sobre o que aconteceu na partida. Bom, estamos aqui de novo com o Rafa. Vamos ver o que aconteceu, Rafa. Olha, teve uma hora ali na abertura que eu estava extremamente preocupado. Até fui tomar água aqui. Não sei se o pessoal vai perceber. Eu tomei uma olhada. Eu fui tomar água e caiu água na minha camisa, entendeu? Eu estava realmente nervoso. Olha só. Não, foi muito interessante. Eu quero ver onde que eu comecei a perder o controle. Eu achei que no final ainda estava empatado. É, eu pensei em jogar uma carocão para fazer uma graça. Mas falei, não, não vou vender minha alma, entendeu? Eu vou jogar aqui. Fomos na Rui Lopes. Fomos na Rui Lopes. Eu joguei essa variante aqui que é chamada de Arkhangelsk. Que é uma que eu jogo bastante. Sim, o Bispo C5. Ah, você não jogou. Eu falei se é jogar o Bispo E7 ou o Bispo C5. Sim. Eu joguei esse, eu não sei bem como. Eu jogo, eu vou ser bem sincero. Eu jogo bem de ouvido essa linha aqui, viu? Eu não conheço muito. É, tá igual eu então. É, estamos juntos nessa. Eu não conheço muito a teoria. Vendo aqui, joguei. Eu joguei os que pareciam mais naturais ali, né? Mandei o cavalo lá para a G3. Ah, eu joguei esse lance primitivo. Eu até falo, falei aqui na minha live, que essas cravadas de Bispo G4, desde criança que eu acho meia boca para as pretas. Mas na hora eu não me aguentei. Olha, ele joga a Rock e o Bispo B6. Esse lance é ruim, ó. Isso já está melhor depois desse lance no barril. Faltou o indúbio pro Rock, Rafael. Eu até comentei na... É verdade. Como que eu fui cometer esse erro infantil? Eu preciso reler as minhas próprias... É que nem minhas aulas, Rafa. Eu gravo as aulas aqui para a academia, mas tem muita aula que eu preciso rever eu mesmo, entendeu? É que nem o indúbio pro Rock. Mas o Bispo G4 é ok, né? Sempre quando jogam o Bispo G4, eu fico nesse planinho de levar o cavalo para G3 e H3. É, ó, vamos ver aqui. Porque aí tem que dar o Bispo ou voltar, né? Eu fiz esse planinho que também deve ser bem primitivo, né? Levar o cavalo para G3. Eu gosto dessa formação com D3, aí eu não... Não, esse plano não achei muito bom para o futuro, né? Não achei primitivo, não. Achei bom. Achei que você estava jogando todos os lances firmes aqui. E esse Dama D7, ó, esse foi primitivo, realmente, ó. Esse sim foi primitivo. Eu calculei um pouquinho antes de jogar o H3, mas não tem sacrifício nenhum ali. Não, exato. Eu só confirmei, até comentei. Eu vou confirmar isso daqui, né? Vai que, né? Não. Eu até falei, ah, eu acho que se ele ficar com medo do H3, o Dama D7 é bom. Mas o lance que eu tenho que jogar é o H6 mesmo, é o temático. E contra H3 eu volto. Sem você ter o bispo G5, né? E aqui você tem um lance muito forte, eu acho. Eu joguei esse. Aí não tem sacrifício, né? Um blefe total e também não vou entregar. E aqui... Bispo C2 o peixe joga tranquilo aqui para você, ó. Já te dá mais de um ponto de vantagem. Bispo C2. É, eu mantive ali. Eu pensei que eu mantenho essa tensão. Não parece toda essa... É porque você vai jogar D4, na verdade, se eu me incomodar. Sim, sim. O lance que me incomodava demais mesmo era esse. Ah, eu nem cogitei. E aí eu tenho que tomar aqui... Aí você toma de peão. Eu tenho que jogar uns negócios meio torto aqui, entendeu? Ah, não cogitei esse, não. Depois você joga D4. Deu mais 6, digamos, e você manda D4 agora. Ah, sim, isso faz sentido. A minha sagarfe tem que tomar e eu fico com esse centro aí, né? É, nossa. É uma posição aqui... Ah, isso parece incômodo mesmo. Bem incômodo para mim. Muito incômodo. É, não, isso eu nem cogitei. É. Eu joguei bispo C3, né? Sim. Eu joguei rápido bispo C3. O meu maior erro foi esse dama D7, o lance superficial. Se eu tenho aqui o meu outro perceito, que é quem diz A tem que dizer B, né? Mas se você... Sim. Né? Se você faz o lance e percebe que não vai poder dizer B, é melhor não jogar, né? Então... H6. Eu achei dama D7, ok. Ali eu não vi esse bispo G5, né? Aham. Que puniria um pouco. Mas é que tá ok aí também. É, agora ficou normal de novo a posição, porque eu consegui trocar aqui as peças. Aí ficou uma posição igualada, na verdade, né? É, eu achei que tava ok aqui. Eu pensei que você fosse jogar D4 direto. Aqui. Pra evitar já cavalo G6 e torre D1. Era essa sequência que eu esperava na partida, entendeu? Sim. Eu achava que você tava um pouquinho melhor, mas que não era nada muito sério. É típico dessas posições, né? É mais ou menos o que o computador diz aqui, ó. Dá 0,16. E aí, quando você jogou torre D1, me deu a oportunidade de jogar esse. Eu preparei. Hã? Sim, é o C5, que é temático também, né? Eu pensei, eu vou preparar e D4 vem depois, né? A diferença é que agora eu consigo arrumar minha dama com a dama vindo pra C7. Coisa que aqui não é tão fácil, ó. Se você joga D4, cavalo G6, torre D1, eu não consigo jogar o C5 pra arrumar minha dama, né? Sim. Então, é um pequeno detalhe, mas vê como no xadrez é uma coisa assim. Tinha que ter rompido rápido, né? Aí eu consegui organizar um pouco a minha posição aqui. E agora ela já tá ficando confortável, porque você não tem um plano muito fácil, né? É, eu pensei que eu ia conseguir dobrar as torres, mas o C5 surge o C4, que me incomodou um pouco. Sim, o famoso G4. E eu fiquei cogitando A4 aqui também, alguma coisa assim. Sim, é um nosso tema. Tentar botar um pouco mais de problema, né? Esse lance eu não gostei muito, porque em geral eu sou... Assim, eu tento evitar aliviar a tensão central, a não ser que seja por um motivo que eu saiba exatamente porquê, entendeu? Porque, por exemplo, nessa posição aqui, nessa estrutura de peões, eu jogar C4 não é tão bom pra mim. Digamos que você joga um lance torre A2, mais ou menos, como na partida. C4 aqui, enquanto você tem o peão em D4, é uma versão, não sei se dá uma C2 ou dá uma A3, um pouco melhorada, eu acho, pra você. Você tem mais opções. É que se eu fechar o centro no futuro... Tu fica com os temas em E5, ou eu posso fechar o centro e tentar alguma coisa na ala do rei, né? É, se bem que o computador dá igualdade também, aqui. Talvez seja apenas... É, o Takuji não se assusta com nada, né? É, exato. Mas aqui eu pensei, ah, vou ganhar coluna, mas também não foi grandes coisas, depois ficou umas ameaças chatas ali. Eu pensei em C4 pra você também, mas é um lance perigoso, porque o meu cavalo pode pular depois C6 e D4, né? É, eu ficaria com muito medo de jogar. Eu pensei bastante A4 aqui. Aham. A4 ou Dama C2? Eu me lembro que foi essa a minha dúvida. Eu queria jogar a torre D3 e não podia, né? Provavelmente torre B8 mesmo, né? É, eu achei que eu ia ter problemas aqui. Eu pensei até que tu podia jogar até C4 depois de A4. Também é impossível. E daqui a pouco tá chegando teu cavalo. Eu acho que você jogou bem aqui. Tira a Dama mesmo, eu jogo esse. É, eu pensei a volta, a torre dobra igual, pelo menos eu consigo isso, né? É, aqui eu tô um pouco melhor, mas é... Aqui eu acho que eu fiquei um pouco passivo, voltando muito, né? Eu achava que você ia jogar esse. Eu gostei desse G6 pra controlar aí o seu cavalo, né? Sim. Então, é assim, você não tem debilidade, mas é uma situação um pouco incômoda, né? Sim. Esse é o problema aqui, cavalo G6. Eu comecei a ficar vigiando teus cavalos ali, né? É. É que aqui ficou muito confortável pra mim, né? Eu venho. Aí você trocou aqui. É, e agora eu fui surpreendido, porque, na verdade, depois de Dama D6 e Dama D2, com a dificuldade pra você jogar essa posição, porque eu tô ameaçando esse cavalo A4. Ah, aqui eu acho que é o erro decisivo, Rafa. Eu tinha que ter jogado B3, será? O computador, inclusive, disse pra eu jogar F8. É, cavalo C5, você tem que jogar B3 aqui. É, eu fiquei pensando, mas como que esse cavalo... Na realidade, eu furei o cavalo A4. Eu fiquei muito focado no cavalo D3, depois quando eu vi o cavalo A4, já não tinha mais como solucionar. Se eu tivesse visto o cavalo A4, eu acho que eu tinha jogado B3 aqui. Sim, B3... Eu não ia permitir entrar, né? É, zero. Na verdade, o cavalo C5, então, nem foi o melhor. É melhor jogar F8. Tá, mas esse aqui é irresistível, né? Ah, esse aí, sim. É. Aí, aqui, eu pensei, tá, mas que estranho. Aí, eu já tô tentando fazer uns... Uns jogadas estranhas. É, eu ia ficar de olho até em A5 aqui pra jogar F8. Eu ainda estaria com medo aqui, eu estaria com medo. O cavalo C5, eu acho que do ponto de vista humano, não foi bom. O peixe não gostou, mas esse lance... Exato, tá, é que aqui você tem que jogar a única B4 aqui. E por algum motivo, eu não consigo tomar o seu peão, ó. Você vem, o cavalo é 2, e se eu tomo em B4, você joga o cavalo C3 e toma o meu peão também. É, talvez no desespero desse até pra ver, né? Aham. Se vai cair o peão mesmo, tu começa a pensar os mais estranhos, né? Não, mas é que é aquele negócio, é outro capítulo do meu livro, que é o Forçadinho mandou lembranças. É, se só tem esse, tem que jogar. É que aqui você fez esse, evitou, mas é que, pro seu azar aqui, cavalo D7, agora você não tem mais B3 e não tem defesa pro cavalo A4, você tá perdido aqui, né? Sim, é o cavalo A4 eu furei. Aham. Foi um furo grave ali, hein? E agora veio o cavalo... E daí, agora eu já tentei espernear de alguma maneira, mas não dá pra segurar, né? Mas aqui, é, não, esse final é perdido, porque o seu rei não consegue passar, né? Sim. Fica aqui... Os cavalos sempre cortavam a passada do rei pra lá da dama ali. Ah, só essa posição. Eu joguei cavalo D1, pensei em trocar também, mas eu acho que ia ser mais chato. Você tava com pouco tempo também, manter, ter que ficar evitando esses pulos de cavalo aí, né? Sim, sim. É uma posição mais difícil. Mas aqui já tá tecnicamente perdido. Sim, sim, sim. E você tava muito apurado. Depois de cavalo A4, acho que já foi tudo por água abaixo. É. Exatamente. Mas é... É boa. É isso, você saiu muito bem da abertura, né? Eu cometi um erro grave, que foi o dama D7, e você cometeu o erro... Permitiu o cavalo A4. Isso, um erro grave só, que foi o cavalo F3. Se você joga B3, o resultado normal é um empate. Sim. Eu achei que ia empatar ali. Até que eu vi o cavalo A4, mas eu não consigo mais refutar aqui. É, ali ficou difícil. Mas foi bom, muito bom a partida. É, eu já tenho... Como eu tinha comentado, perdemos do Rafael Leitão. Quem é o de Inglaterra perto do Leitão, não é nada. É, é quem me dera, é quem me dera. Rafael, de novo, queria te agradecer imensamente. Foi um prazer. Eu que agradeço. Sensacional. Eu ia fazer as brincadeiras com os seus bordões. Increíble. Ai, meu coração, quando eu levasse. Mas, é... Mas, é... Todas as maneiras, olha... Eu conheço os seus bordões todos já, então... Meus parabéns aí por tudo que você vem fazendo. E um dia, quem sabe, teremos a revanche mais pra frente. A revanche, claro. Entendeu? Podemos fazer essa revanche qualquer dia. Com certeza. Mas aí eu vou jogar de brancas. Vou jogar de brancas. Posso mudar, posso mudar. Tá claro ainda, né? Tá certo. Mas eu que agradeço, tá, Rafael, pelo convite. Foi muito legal participar aqui. Foi muito legal a partida também. Vou dar uma estudadinha. Sempre a gente vai aprender alguma coisa jogando com um jogador do teu calibre, né? Valeu, Rafa. Obrigadão e até a próxima. Boas transmissões aí. Até a próxima. Valeu. E para encerrar, vamos para o temido desafio de hoje. Vamos ver o que é que mandaram aqui. Atenção, prepare-se, respire, olho no lance. Aqui está o desafio Gaudion deste episódio. Em determinada indústria, seis robôs produzem uma peça de N metros em três horas. Quantos robôs são necessários para produzir uma peça de 12 metros em 12 horas? Tá? Apenas isso aí, ok? Vou deixar para a reflexão de vocês e vou me recolher a minha insignificância aqui. Entendeu? Vou deixar para quem sabe do riscado. Está aí o desafio. E se você acha que conseguiu resolver esse enigma, não se esqueça. Você vem aqui, ó. Gaudion.global.xadrezexplicado. E lá você faz a sua proposta. Faz a sua jogada. Entendeu? E aproveita e conhece um pouco mais da minha parceria com essa maravilhosa empresa. E também, sabe o que mais você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Gaudion.global.carreiras. E vai ver quais são as vagas que estão disponíveis lá na Gaudion. E lembre-se, quem sabe você pode entrar na Gaudion e depois ser desafiado aqui e fazer parte do xadrez explicado representando a empresa. Quem sabe tudo pode acontecer. Tá certo? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do meu papo e também da minha partida com o Rafael Chess. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, se inscrever no canal e também visitar o site da Gaudion e deixar a sua proposta aí de solução do desafio. E é isso. A gente se vê aí nos futuros episódios. Valeu. Um abraço.